Rota, rota, rota e a vida Rota, rota, rota e a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço chorar, vai embora sem explicar Rota, rota, rota e a vida é que a alegria explodiu o ar É isso que errei, eu sou rindo, subindo, subindo, foi pro céu ganhar Rota, rota, rota e a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora, vai embora sem explicar E quem vai ver a vaca, chuva, dança e batalhão E morre a mãe do russa que é aposentada com seu tricolor Venha te ver, toda alegria no seu carcavão Alô, alô, peraí Rota, rota, rota e a vida é que a alegria explodiu o ar Rota, 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 rota e a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora, vai embora sem explicar Rota, 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 rota e a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora, vai embora sem explicar Rota, rota, rota e a vida é um sonho que vai terminar Rota, 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 rota e a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora, vai embora sem explicar Quem vai ver, a vaca, chuva, dança e batalhão Olha a mãe do rosto, minha buzinha não funciona e rola Quem é viver, toda alegria no seu catamar Alô, alô, Terexu, ai que saudade do castanho do Chacuinha Alô, 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 alô